Bom, esse vídeo aqui é para você que está prestes a se aposentar ou já está aposentado e continua trabalhando. Informações importantíssimas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Algumas perguntas eu recebo com frequência aqui no canal, principalmente quanto ao saque-aniversário. Eu quero optar pelo saque-aniversário, mas faltam poucos meses, poucos anos para eu me aposentar. Vale a pena? Então, vamos primeiro do começo. Se você se aposenta e mesmo que você continue trabalhando, você tem direito a fazer o saque-aposentadoria do teu Fundo de Garantia. O INSS precisa, obviamente, comunicar à Caixa Econômica ou te dar uma carta de concessão, um documento, uma certidão, que você possa levar para a Caixa Econômica e, na Caixa Econômica, fazer a solicitação do saque-aposentadoria. Com a carta de concessão ou a certidão, dando entrada na Caixa Econômica, a Caixa tem que liberar o teu saque total, total do teu Fundo de Garantia, de todas as contas vinculadas do teu Fundo de Garantia. Isso, independentemente do tipo de aposentadoria. Aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, não interessa. Se aposentou, mesmo que você opte por continuar trabalhando, você pode sacar todo o valor do teu Fundo de Garantia. Calma, que você vai entender isso daqui a pouco quanto ao saque-aniversário do Fundo de Garantia, onde eu quero chegar. Bom, outro detalhe muito importante, que pouca gente sabe, e só por esse detalhe, eu já quero pedir a tua retribuição por esse vídeo aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, assim a gente alcança mais pessoas. É de graça, dá o joinha aí, mais pessoas ficam sabendo sobre esse direito que todo aposentado e aposentada tem. É importante a sua contribuição, a sua colaboração, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Bora lá? 100 likes, nossa meta? Até o próximo vídeo, me ajuda a alcançar essa meta? Eu conto com a tua ajuda. Se passarmos da meta, já agradeço desde já todo o apoio e incentivo de vocês aqui no canal, sempre apoiando e sempre incentivando, porque você sabe, aqui você não perde tempo, aqui você entende sobre o seu direito. Por falar nisso, uma dica importante, talvez você não saiba e só vai descobrir isso, só vai saber isso, quando se aposentar. Sabia que se você se aposentar e continuar trabalhando, você pode se aposentar e continuar trabalhando normalmente, nada te impede, a não ser que você esteja mandado embora do trabalho, mas nada te impede se o seu patrão, empregador, quiser continuar com você trabalhando ali com o contrato de trabalho. Sabia que você pode sacar mensalmente, em caso de estar aposentado, mensalmente, os 8% que é depositado na conta do fundo de garantia, de todo trabalhador, registrado em carteira de trabalho? Sabia disso? Pois é, gente, é isso aí, você continua trabalhando, se aposenta, continua trabalhando e aí, obviamente, por conta disso, por conta daquele contrato de trabalho, o empregador continua depositando ali os 8%, com base no teu salário base, do fundo de garantia, na sua conta do fundo de garantia, está vinculado ao fundo de garantia, você pode mensalmente sacar esse valor, em caso de aposentadoria, você pode sim. Então, para relembrar aqui, para não ficar nenhuma dúvida, você pode sacar o valor total do teu fundo de garantia, das contas vinculadas ao teu fundo de garantia, ativas e inativas, e também pode fazer o saque mensal dos depósitos regulares e mensais, em caso de que você continue trabalhando, em caso de continuar trabalhando, registrado em carteira, ocorrendo depósito de 8%, referente ao fundo de garantia, depósito do fundo de garantia, aquele contrato de trabalho que continua. Tudo bem até aqui? Então, espero que esteja tudo bem, não tenha ficado nenhuma dúvida, se ficar dúvida, deixe aí nos comentários, você sabe, a melhor forma de comentar aqui no canal é através do Valeu Demais. Desce aqui a tela, tem um coraçãozinho aqui embaixo, você vai destacar o seu comentário, fazer um comentário especial. Como? Através desse coraçãozinho, o Valeu Demais, o YouTube destaca o seu comentário dos outros comentários, me chama a atenção, manda uma notificação para mim, um e-mail, eu vou te responder com prioridade, e vou te responder que você está contribuindo com o canal. Eu não consigo responder todo mundo aqui no canal, mas você vou dar prioridade, tá bom? Ou se torne membro, você também pode escolher ser membro aqui do canal e regularmente fazer contribuições mensais, e todas as vezes que você comentar, vai ter uma aba específica para mim aqui no meu controle do canal, eu vou te responder porque o YouTube vai chamar a minha atenção, e se você está apoiando o canal, eu vou te ajudar com certeza. Mas, voltando aqui ao tema do fundo de garantia, imagine que você esteja próximo e perto de se aposentar, você está próximo de se aposentar, um ano, dois anos, está perto de se aposentar, e você pensa em fazer o saque aniversário do fundo de garantia, porque você quer fazer o pagamento de algumas contas, quer se aposentar em paz, quer se aposentar sem dívida, tá? Se você considerar optar pelo saque aniversário do fundo de garantia, que é aquele saque que te permite fazer saques de um valor mais um percentual, dependendo do valor que você tem em conta aí, do fundo de garantia no mês do teu aniversário, e você pode sacar aquele valor que é disponibilizado para você no mês do teu aniversário, até dois meses para frente, tá? Fica ali à sua disposição. E aí você opta pelo saque aniversário do fundo de garantia, tá? Você está prestes a se aposentar. Esse saque, como eu já tenho ensinado aqui no meu canal e explicado, ele te impede de fazer o saque total do fundo de garantia, caso você seja dispensado sem justa causa do seu trabalho. Te impede. Com justa causa, então, muito menos, né? Porque aí, independentemente da modalidade, você não consegue sacar. Se você se aposenta, vem a aposentadoria. Você está com as suas contas do fundo de garantia, com o teu fundo de garantia, vinculado à modalidade do saque aniversário do fundo de garantia. Você consegue sacar o total que está à sua disposição por conta da aposentadoria? E aí? O que você acha? Bom, antes de você consultar o Google aí, eu posso te garantir que é uma boa notícia que eu vou te dar aqui. Porque, sim, mesmo optando pelo saque aniversário, tendo optado pelo saque aniversário do fundo de garantia, você, ao se aposentar, o INSS declara a tua aposentadoria, reconhece o teu direito, te envia a carta de concessão, você pega essa carta de concessão ou uma certidão lá no INSS, leva na caixa econômica e, aposentado, aposentada, você pode sacar todo o teu saldo do fundo de garantia, independentemente se você optou pelo saque aniversário ou não. Essa é uma excelente estratégia para quem está prestes a se aposentar e quer quitar algumas dívidas. Está aí há dois, três anos de se aposentar, quer quitar algumas dívidas. Mas, fica o alerta aqui. Se você for dispensado sem justa causa, antes de se aposentar, você não vai conseguir fazer o saque total do teu fundo de garantia. Você precisa estar aposentado para conseguir sacar todo o saldo do fundo de garantia, mesmo tendo optado pelo saque aniversário do fundo de garantia. Tem muito vídeo aqui no canal em que eu trato sobre o saque aniversário, saque do fundo de garantia. Quero te recomendar assistir. Vou deixar aqui na tela dois links que você precisa assistir sobre saque aniversário, sobre fundo de garantia. Quanto mais conhecimento, melhor eu te garanto. Bom, se eu te ajudei com esse vídeo, e eu tenho certeza que te ajudei com esse vídeo, trouxe informações relevantes para você, hein? Primeiro, compartilhe com seus contatos, compartilhe nas suas redes aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas fiquem sabendo. Deixe o seu like, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Confia se você está inscrito aí no canal, de fato, e tocou no sininho, ativou todas as notificações, que é importante, tá bom? E não esqueça, aqui você não perde tempo, aqui você aprende direitos, com quem defende direitos há mais de 10 anos, com muito orgulho e satisfação. Muito obrigado por você ter vindo até aqui, eu espero de fato ter te ajudado. Torne-se membro aí do canal, contribua, eu vou te ajudar sempre que preciso. Espero no próximo vídeo, hein? Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro, e conte comigo, hein? Até mais. Tchau, 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 tchau.